Lábios... Lábios obesos. A Carla falou, não esquece de subrificar os lábios. Olá! Você gostaria de aprender a como fazer um rosto de uma pessoa à mão livre, só usando um olho como proporção básica? Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e vou apresentar para você agora um passo a passo de como realizar isso. O modelo de desenho que a gente vai usar é o desenho clássico, e baseado no Charles Bagg, só que usando somente essas proporções a partir de um olho. Fique comigo e acompanhe o vídeo que você vai aprender a como fazer isso. Não se esqueça aí de dar o joinha, deixar seus compartilhamentos sobre o que você achou do vídeo, a sua opinião é muito importante para a gente. Se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre receber os novos vídeos que a gente coloca por aqui, sempre sobre pintura ou desenho. Então, vamos para o vídeo! Bom, o primeiro passo, com a linha central, uma vertical e horizontal, dividindo a folha mais ou menos ao meio, e eu já faço um tamanho de forma que fique proporcional, ou seja, eu tenho que fazer três tamanhos iguais, que vai ser equivalente ao tamanho de um olho. Então, reforço um pouco mais. É como se eu tivesse três olhos, só que vou desenhar só dois, obviamente, né? O olho, ele não é completamente arredondado, ele tem alguns ângulos. Então, eu vou desenhar a parte de cima dos olhos, e a parte de baixo é um pouco mais arredondada, né? Comparada com a parte de cima. É legal depois estudar só olhos específicos, né? Para a gente identificar bem os detalhes. Esse é um olho mais genérico, um olho mais geral, né? Uma proporção, assim, mais genérica mesmo, do todo, né? As pálpebras vão variar muito de pessoa para pessoa, então é mais um... É como se fosse um modelo meio que universal aí, depois, a partir de cada pessoa, a gente observa os detalhes específicos. Então, o primeiro passo é esse. Um olho para o outro é um nariz, né? É um olho até chegar no outro, é mais um olho. E aí, o nariz, ele vem alinhado com os cantos, ó, dos olhos, né? O canto lacrimal. Tem essa... Essa distância, né? Então, eu confiro em cima, eu confiro embaixo, para ver se deu certo. A relação do comprimento é um olho meio. Então, aqui seria o final da ponta do nariz. Lembrando que eu estou fazendo uma pessoa adulta. Se é uma criança, essa proporção é bem menor. Então, já faço aí o nariz dentro desse limite, né? O comprimento, um olho e meio, né? Voltado na vertical. Então, eu venho fazendo sempre a conferência da simetria, olhando uma nariz em relação à outra. Geralmente, aquela linha da nariz, a gente pode estabelecer um alinhamento dela acima do olho, né? Com a pálpebra superior. Ou, às vezes, vai ser um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Isso vai depender do modelo para modelo. Mas, geralmente, ela é alinhada ao canto do olho lá ou à pálpebra, né? Então, sempre faço as proporções. Porque o olho de frente tem bastante simetria. Aqui, como se fosse uma pequena sombra, visto que eu estou imaginando esse rosto sendo iluminado um pouco da luz de frente, um pouco acima. Agora, o espaço entre o nariz e a boca. Geralmente, a altura de um olho. Então, o olho sempre é a proporção, sempre é a medida de referência, né? Para a gente tirar as proporções, as demais proporções. Aqui é como se fosse dois passarinhos voando, né? Então, esse arco do cupido, né? Que está mais ou menos alinhado com as narinas. Que é aquele... Pegando o triângulo que está em cima da boca. Eu faço ele. E ele vem terminar mais ou menos no meio do... Mais ou menos um terço do olho, né? Isso, é claro. Vai depender. Tem que precisar de um pouco mais, um pouco menos. O importante é a gente identificar esse alinhamento. Nesse exercício aqui, ele é mais ou menos alinhado a um terço do olho. O lábio passa a linha central bem forçada, né? Um pouco mais acentuada. E a linha de baixo é somente insinuada, né? A largura do lado vai depender, né? De cada lado. A gente pode comparar com o olho também. Mas o queixo, a gente fecha o queixo colocando mais um olho na vertical. Então, no final da parte das laterais do rosto, para eu saber essa distância, geralmente eu também estabeleço o referente a um olho. Então, eu faço essa angulação. E vocês percebem que eu busco sempre fazer a mão livre e medir para conferir. Se precisar medir, diminuir ou aumentar, eu diminuo ou aumento. Então, esse é o fechamento da parte da bochecha, né? Eu vejo o ângulo para ver se os ângulos, que é aquela parte onde fez a curva no queixo, se eles estão alinhados, né? Com a boca, no mesmo sentido de um lado e do outro. E aí eu vejo, analiso a simetria para ver se um lado está coerente ao outro. Sempre tem que ter essa proporção bem simétrica no rosto frontal. A partir disso, eu já posso fechar o rosto. O rosto vai se inclinando um pouco, né? Tem uma pequena inclinação, esse ângulo, né? Que não é reto, né? Vai abrindo devido ao formato do crânio. E aqui, mais ou menos para fechar o rosto, eu uso dois terços do tamanho do olho. Dessa forma, eu já tenho o rosto, né? Eu vou colocar a sobrancelha. Ela começa mais ou menos mais alta do que a pálpebra um pouco. Termina um pouco mais dentro, em relação ao olho, né? Mais direcionado para o centro. O olhamento é que se eu trouxesse uma linha na diagonal saindo lá da borda do nariz, eu teria, nesse ponto, a inclinação da sobrancelha, né? E no final do olho, eu teria o final da sobrancelha. Então, são ângulos que me dão um posicionamento relacionado à sobrancelha. Mas isso também vai depender muito de caso para caso. Mais uma vez, lembro que isso é um formato mais universal. É como um cânone, né? Uma medida padrão. A partir disso, a gente começa a observar os outros. A orelha é alinhada com o nariz. Ela começa... O lóbulo alinhado com o nariz. E termina alinhada lá entre... Mais ou menos alinhada com a sobrancelha ou entre o olho e a sobrancelha. Eu meço uma com a outra para ver se ele está mais ou menos padrão. Vejo que ela é um pouco menor do que o tamanho do olho. Isso vai depender muito também de modelo para modelo. Essa questão do tamanho da orelha, que em alguns casos é menor, que em alguns casos é maior. A orelha é algo que não para de crescer, né? Porque é cartilagem. Então, as pessoas mais velhas têm orelhas bem maiores. Bom, agora para fazer o cabelo, né? Eu vou fazendo primeiro os ângulos, né? E vou alinhando os lados para ver se esses ângulos estão ficando constantes. Então, a inclinação de onde começa o cabelo, né? Eu faço uma proporção aplicando. Geralmente, o comprimento dessa parte visível da testa equivale à altura do nariz, né? A gente pode observar isso. Aí, o cabelo, ele vai passando além daquela medida, né? Depois, eu faço sempre a mão livre. Então, eu vou refazendo aqui. Bom, faço a mão livre buscando fazer o alinhamento. Buscando, assim, pequenos ângulos, né? Eu não penso muito em curvas logo nessa etapa inicial, mas eu penso um pouco em ângulos para não estabelecer um alinhamento entre as partes e estabelecer a simetria. Finalizei aí a parte do cabelo, né? Então, eu vejo. A proporção é a seguinte. O centro do rosto até o final do queixo é o tamanho do cabelo e mais um pouco ainda que é do volume. O volume que o cabelo faz, né? Então, eu terminaria ali naquele risco se fosse, né, numa pessoa sem cabelo. Aqui, o pescoço, eu coloco mais ou menos alinhado entre o olho e a orelha. Do outro lado, ele está um pouco mais próximo da lateral do rosto. Faço a marcação aqui de uma sombra, visto que a luz está iluminando de frente um pouco acima. E já faço esses... esses pequenos ângulos para demonstrar um pouco do corpo também. Então, essas são as medidas básicas. Aí, eu apago aqueles eixos, aqueles traços de construção, que são as linhas verticais e horizontais, né? Apago com bastante cautela e com a borracha bem de leve para que não marque muito o papel. Com o tempo, depois, a gente vai poder fazer esse desenho até sem ter mais imaginando essas linhas, né? O foco é trabalhar bastante para que isso possa ocorrer. Então, eu venho tirando aqui todo o excesso, né? Passo uma escovinha para limpar, evitando passar a mão diretamente no desenho. E aí, eu começo a dar um pouco de detalhes, né? Eu vou aplicar um pequeno sombreado só para dar um pouco de volume, né? Um sombreado por baixo do olho, um sombreado dentro, por baixo do olho, não, por baixo da sobrancelha. Mas, acaba que eu sombreio o olho, embaixo do olho, em volta para criar um pequeno volume também. Faço um pequeno sombreado nas laterais do nariz e nessa parte onde termina o osso frontal, vai começar o osso nasal e do nariz. Sombreio um pouco a boca também, escurecendo um pouco o lado de cima. Geralmente, o lado de cima é mais escuro em relação ao lado de baixo. Escureço um pouco as laterais do rosto para que dê mais profundidade, né? Para que não fique uma área muito plana. Faço um pequeno sombreado em volta do nariz para que dê um pouco mais esse volume. Faço um sombreado abaixo do queixo também e um pouco sombreado no próprio queixo em si, deixando um pouquinho de luz refletida. Preencho um pouquinho os formatos das orelhas e faço algumas linhas insinuando o volume do cabelo. Lembrando que esse é um exercício que não é para ficar parecido com alguém, mas mais para que a gente memorize e aprenda a fazer de cor, aprenda a fazer, se a gente fizer várias vezes, para que a gente possa fazer esse exercício várias vezes sem ter a necessidade de ter um modelo. para que a gente, quando eu for ter um modelo, a gente já está habituado com essas medidas e só pegar os detalhes de cada pessoa. É isso aí. Agradeço por acompanhar até o final de mais um vídeo. Espero que possa servir de referência para vários retratos. No mais, é prática repetir muitas e muitas vezes até poder ficar bem gravado isso na memória e fazer a mão livre sem ter nem essa necessidade dessas linhas. E até a próxima.